Salve, salve galera aí do meu canal, né, Rossi Movimento Galera, eu vim aqui para fazer mais um vídeo aí Pra tá compartilhando aí com cada um de vocês Vocês que acompanham aí E hoje eu vim aqui nesse lugar Onde Há alguns dias Aqui foi feito um incêndio Olha só como é que tá tudo Sapecado, né, tá tudo queimado E eu vim aqui pra dar uma circulada, né Pela facilidade, né, porque o fogo Eu vou seguir essa linha aqui Onde o incêndio Afetou, né, eu vou seguir essa linha Porque O incêndio, né, que deixou essa linha Onde Tinha muito mato, né, que não dava pra gente vir antes E agora vai dar pra tá dando uma circulada aqui Infelizmente Por causa do incêndio, né, que limpou aqui tudo E eu vou tá dando uma circulada aqui Vou tá filmando aqui pra mostrar pra cada um de vocês aí Vê se eu acho, né, alguma coisa pra tá filmando aí E aí eu mostro aí, valeu? Vamos ver aqui Eu vou seguir aqui Nessa linha aqui reta, nessa linha de fogo, né Onde sapecou aqui tudo Queimou Deixou essa linha aberta Onde tá pra fazer esse acesso Olha só aí, tá vendo? Eu vou tá entrando aqui Pra mim ver se eu acho alguma coisa pra mim tá filmando aí Valeu? Olha só, aqui Tem essa parte verde ainda Mas desse lado de cá Foi onde o incêndio atingiu, né Levou umas Dez hectares aqui à frente E eu vou tá mostrando aí pra cada um de vocês Aqui eu tô em cima Dessa serra aqui Que é na Serra da Samambaia, né E aí eu vou tá circulando aqui Pra tá mostrando aí, valeu? Então vamos lá Aqui agora eu me deparei com esse chapadão aqui, né Eu subi ali a serra E me deparei com esse chapadão aqui A Samambaia fica logo aqui embaixo E eu vou tá dando mais uma circulada aqui Nessa região aqui, valeu? Vamos lá E aí galera, eu tô aqui em cima na Samambaia aqui Acho que pra quem conhece aí sabe onde é Quem mora aqui na região, né Olha só, tô nesse chapadão aqui Logo aqui embaixo dá pra ver as casas até E aqui é Mucujê A cidade de Mucujê Ela fica cercada por serras, né Olha só como é diferente É uma cidade diferente muito linda, né Tô aqui em cima Tem atenção ali ligada Tem que fazer uma editação aí Nesse áudio Então vamos lá Vou dar mais uma circulada aqui Mucujê de um ângulo diferente Esse ângulo aqui ninguém nunca filmou a cidade aqui Mucujê de um ângulo diferente, galera Então vamos voltar aí Vamos dar um abraço aí pra Nena Que acompanha nossos vídeos aí Um abraço pra Dawa Um abraço pra Arthur aí E é isso aí galera Essa daqui é um lugar Completamente diferente Fica no alto aqui Cercado por montanhas Abraço aí Davi Davi aí É o meu amigo aí de serviço Vamos continuar, galera Aqui eu vou dar mais uma circulada Pra ver se eu encontro mais alguma coisa aí Aqui você tem que andar E saber andar Porque aqui é cheio de buracos, né Entre essas rochas aqui E aí você tem que tomar muito cuidado Esses buracos, gente É porque aqui é uma cidade histórica, né Uma cidade Onde foi extraído muito diamante e ouro E aí entre essas serras aqui Na época Então os garimpeiros aí, né Eles abrir essas valas aí Pra estar extraindo esse diamante aí Valeu Então essa é a cidade de Mpg Cheio de mistério Hoje aqui já deu uma chuva, né Chuveu muito aqui hoje E esses outros dias aí também tá chovendo Olha só como tá falando Tá chuva aí Mas é desse jeito que o nosso destino gosta Então vamos lá Outra imagem aí Da cidade Lá o fundo De um cemitério aqui da cidade, né Esse cemitério aí, pessoal Só tem dois no mundo Tem um aqui e outro na Itália, viu Então Aqui se torna uma cidade única Devido a isso E outras coisas mais, né Então vamos lá Vou subir ali, olha só Essa rocha aqui Que imensa É isso Tá subindo ali atrás Pra ver se eu acho Alguma coisa verde aí O mato aí Se sobrou esse incêndio aqui Acabou aqui com o meio mundo aqui Então vamos lá Só pessoal Essa rocha aqui misteriosa, né Olha só Tá tenta Morar se a pessoa quiser, né Olha só Fui entrar aqui debaixo dela Pra vocês verem A ponta dela onde vai E aqui é o É o meio dela A gente fica aí embaixo Se chover Eu já tenho onde ficar, né Isso Olha só Aqui é uma outra visão Aqui a cidade É muito Muito linda Tem aquele Aquela montanha lá, né Que é muito linda também Então vamos andar mais um pouco Andando aqui Sem saber Aonde eu vou chegar Mas eu tô andando, né Vamos ver aí Se eu encontro alguma coisa Pra estar mostrando aí Nos nossos vídeos, valeu Aqui, ó Tem Tem um esconderijo Na época que era extraído Diamante, né Olha só Com certeza era dos Garibês aqui, ó Eles faziam Dessa maneira pra Dormir, né Ficar dia à noite Sem que nada Mexesse com eles, né De bicho Animais selvagens, né Olha só Então vamos andar mais um pouco Deixa eu ver aqui O que que tem aqui dentro, né Vou olhar aqui Porque tem inseto, bicho Aí pessoal Aqui eles usavam pra dormir, né Ficar aqui à noite Pra no outro dia Começar novos serviços Da extração de diamante Então vamos andar Então eu vou seguir aqui Vou andar mais um pouco Eu tô filmando com o celular, né A bateria já riou Aí pessoal, aqui o que eles faziam? Faziam assim Tirava, tirava as rochas, né Esses rochedos aí E aí tirava tudo E ia extrair o diamante, né Lavar, né Isso E aí eles faziam isso aí, ó Juntava, juntava as rochazinhas E tirava, deixava só a areia com cascalho E ia extrair o diamante Não é isso Então funcionava dessa maneira Fizeram aqui tipo uma barragem Pra segurar todo o material que vinha de lá O material que eu falei o que? Cascalho, né Pra eles extrairem o diamante Fazer a extração desse diamante Que vinha de lá Olha só Isso aqui eu nunca tinha visto Eu tô em cima aqui Tipo um muro, né Um muro de rocha Tem essa madeira aqui Enfincada nesse muro Que eu não sei o que é Provavelmente ela tá Usada pra Fazer algum serviço Relacionado a isso Caraca, eu nunca tinha visto isso Que negócio bem feito, rapaz Isso aqui É porque deve ser que tava saindo muito diamante Muito mesmo Pra pessoa fazer isso aqui É porque tava bom aqui o negócio Pra pessoa fazer isso aqui Olha aqui, estrutura Caraca É isso aí, vamos seguir aqui Nunca tinha visto isso, sinceramente Só trabalhando aqui Nesse monte de cascalho, né Extraído Dali de dentro Daquele valezinho ali Tô imaginando que agora Como é que é Você tirava de lá E vinha pra cá Cessava, né Cessava pra ver se achava Diamante Funcionava assim É um negócio Muito interessante isso Só onde eu já saí Saí já na Na saída da cidade de Mucuji Só que eu tô em cima Na cena e a igreja do baixo E eu tô longe de lá Mas é isso É muito lindo esse lugar Misterioso e interessante Vamos circular Mais alguns minutos Não sei pra ver se a gente A gente já vê ou Confirma alguma coisa Que tá Tá vazando Mas eu tô vendo aqui Uma orquídea Solitária Que resistiu aí Vem pro filme Ela é uma Vem valiosa nisso E reviste aqui Um incêndio Devastador Olha só galera Onde eu me deparei aqui Nesse vale aqui Que vai dar lá na igreja de baixo Tô vendo uma lonazinha ali Será que alguém Dormiu ali? Acredito que sim, né É a cidade de Mucuji De um outro ângulo De uma outra visão De lugares que eu nunca imaginei Que iria vir, né E aí Eu vou aqui agora Muito bonito esse lugar aqui Esse lugar é mágico, galera Olha só que lugar bonito É um lugar Bastante bonito mesmo Olha só onde eu tô Nessa rocha aqui Aqui é porque assim Filmando não dá pra ver Mas aqui é bem alto Onde eu tô aqui É alto pra caralho Desculpa aí O palavrão, né Mas é alto Ouviu o eco? Então É bem alto, né Isso? É uma região que Eu nunca tinha vindo aqui não Eu tava mostrando ali Pra vocês verem Onde é que eu tô Lá o fundo É a igreja de baixo Que fica na saída de Mucuji, né O governo até tem Algumas Trabalhadoras ali Circulando Que tá fazendo Alguma obra ali Mas é muito massa Lugar diferente É isso aí Você que não é inscrito Se inscreva Deixa o seu like E ative o sininho De notificação E dá uma força aí, galera Valeu Vamos seguir aqui E vamos dar mais uma circulada Nessa região Tem que fazer essa imagem aqui Ficou muito bonito O lobo, né Que é o meu cachorro aqui Ficou bem no braço ali Da pedra, né Ficou muito bonito Mais uma outra Contenção aqui, galera De pedra, né Que eles usavam Pra extrair o cascalho, né E assim fazer A apuragem, né Pra ver se achava Algum diamante Olha só A água cai da serra Cai aqui nessa contenção Que eles fizeram E aí junta todo aquele Material E aí eles vão cessar E daí tirar algum Diamante, né Alguma coisa Tipo diamante Não é isso Então vamos andar Tô andando aqui já A hora, mas o vídeo Eu vou colocar mais curto É isso aí Vamos andar mais um pouco A contenção Que eles fizeram Estava filmando de lá Agora estou filmando aqui De cima Pra vocês olharem E aqui Pelo que eu pude imaginar Eles faziam Essas valas aqui Pra água escorrer E chegar E chegar Até onde tem Cascalho Esses negócios Pra eles Lavarem aí E ver se extraia o diamante Olha só Através dessas Dessa canaleta aqui Entre outras aí Era por onde eles levavam a água Pra extrair O diamante Vamos andar mais Olha galera Essa rocha É uma rocha Diferente, né Aí entra Entra A situação em que Aqui na Chapada Diamantina Era mar Antigamente Essas entradas aqui Tão parecendo de água mesmo Como é nessas outras rochas Aí também Só que aqui eu estou Filmando de perto Pra mostrar pra vocês Olha só Essa rocha Consegui colocar ela em pé Pra vocês dar uma olhada Aí É onde eu defendo Que aqui era mar mesmo Com certeza Porque aqui Essas Entranhas Esses buracos aqui São causados por água A água vai fazendo A erosão Vai abrir esses buracos Então Com certeza Aqui era mar Vou soltar aqui Aqui tem umas latas também Provavelmente era Da época que eu Garimparia aqui ainda Então vamos circular Vamos andar Aqui o meu cachorro Outro Aqui me acompanhando Tá morto de canção Olha só que lugar Que Que chapadão Vamos andar Já estou indo embora Estou tentando Filmar alguma coisa Pra vocês agora Por enquanto ainda Nada de diferente Mas Vai aparecer Vamos lá Aqui é uma outra visão Da cidade Em cima dessa serra aqui Em cima de uma rocha Muito grande Muito alta Tá ali o meu cachorro Tá ali o outro Ambos estão mortos Descansados Então com sede Água tem né Não bebe porque não quer E vamos lá Mais uma visão linda Pra vocês aí Que acompanham o meu canal Depois vocês coloquem aí Nos comentários aí O que vocês acham Se o Mucuji era mar Não só o Mucuji Como a região Chapadense aqui Pra gente Discutir essa ideia Valeu? E aqui é o alto da samambaia Pra quem não conhece Aqui é de uma outra visão E aqui é o Mucuji Samambaia também é Faz parte de tudo aqui Olha só que lindo A cidade como é bela De uma outra visão Então pessoal Olha só o que eu consegui Aqui agora Olha só Deixa eu aproximar aqui A câmera Pra estar mostrando Pra vocês Eu tô falando baixo Porque Pra ele não sair É um T.U Olha só Olha só Eu não vou ficar quieto Pra não Assustar ele Espero que eu vou estar mostrando Pra vocês Já Tchau E é isso aí galera, esse foi mais um vídeo Eu encerro aqui esse vídeo Espero que vocês assistam, que vocês gostem Que vocês dêem muito like Que você que não é inscrito, se inscreva E é isso aí, eu vou estar sempre na luta Para colocar novos vídeos aqui E vou estar aí sempre junto com vocês, valeu? Abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima Fui!